Alô moçada E agora minha gente abre aula Vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Aonde chego que só vejo união Juro que não acho bom E minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar E grito todos vão tomar uma pinguinha com vimena Se por acaso alguém recusa de beber Meu sangue começa a ferver Já doem isso e a brincadeira Daí em diante não se vê ninguém E peço a ver homem e mulher misturado na poeira Eu sou mineiro lá do oeste de Minas Nem o tempo me domina Me chamo quebra-topete Um dia desse eu surrei trinta camaradas Só na base da pernada Aponta pé e tela é quente Eu já fiz estrelas trocar de lugar Fiz a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado Nas grades de uma prisão Música 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 Obrigado.